E o material didático, Namastê, como é que está em 2021? Muito bem. A questão do processo pedagógico a gente começou no vídeo anterior, porque o Ashwini tem a noção de ser um sol radiante na sua vida. Depois da chuva. Depois da chuva, daqui a pouco rola até um arco-íris. Então, a gente tem a perspectiva de que o processo de aprendizado é individualizado, no sentido de que cada pessoa está aprendendo num momento da vida e num propósito diferente. Dentro do sistema indiano, seja yoga, seja ayurveda, etc., ele é ensinado pelo professor, pelo mestre, pelo guru, que você quiser chamar, para aquela pessoa. E nesse contexto, engessar um sistema numa apostila pré-moldada, pré-fabricada, é uma forma só de pasteurizar o conhecimento, no sentido de fazer com que aquilo fique mais barato de ser reproduzido em larga escala. Mas do ponto de vista da transformação da tua vida, e fazer com que aquilo dali seja realmente uma coisa que toca teu coração e te transforma, a gente acredita que cada turma tem uma energética muito particular. Por isso que a gente fala assim, é capítulo 1, turma X, é capítulo 2, turma Y. Porque a gente não está ensinando a ayurveda, ou a chuini a ayurveda, um bloco de cimento na tua cabeça. A gente está no biodinâmico, é uma bioarquitetura. Cada turma é uma casa com uma energia, com uma vitalidade própria. E nesse contexto a gente atualmente já está no terceiro ou quarto ano, a gente começou a chuini em 2017, por ali. A gente agora está com um sistema de exercícios de acomodação a cada sessão, que faz com que a pessoa revise o material. E isso seja um estudo direcionado. A gente já está com feedbacks muito bons desse sistema que a gente testou agora em 2020. A gente está com uns cards de incitação para a próxima sessão. Então, essa próxima sessão vai ser, sei lá, de gestão. A gente vai, na semana anterior, passar uma semana prévia de observação para que aquele tema, quando chegar na aula, você já tenha vivência dele. A gente tem o processo de reescutar as aulas e a playlist que a gente comentou um pouco no vídeo anterior, que é uma playlist VIP particular das pessoas que fazem o curso do Ashwini, no sentido de transformar informação em conhecimento. E a gente também tem um processo como um todo de fazer com que a gente consiga sistematizar os textos que a gente lê para vocês receberem o material. Porque, do ponto de vista mais pensamento crítico, a gente quer que vocês tenham uma visão própria do Ayurveda e não necessariamente concordar e seguir o credo do Ayurveda do Namastê de uma forma assim, ah, isso é certo, porque meu professor disse que isso é certo e o outro disse que é errado. Ah, você é feio, eu não gosto de você. Então, esse processo de acessar o Ayurveda dos PDFs, dos papers indianos, de um Ayurveda mais acadêmico, também faz parte dessa nossa metodologia para a galera um pouco mais cabeçuda e etc., que gosta de ter um Ayurveda acadêmico, um Ayurveda superior. Um Ayurveda onde o conceito pode ser observado de várias frentes e chegar à sua visão. Ter esse crescimento de reflexão no processo. Bom, aguardamos vocês. Nosso Shrine é sempre enriquecido pela presença dos novos participantes. Aguardamos vocês nas próximas turmas. Preenche o formulário que, sempre que a gente abre uma nova turma em demanda, no geral é uma no primeiro semestre, no segundo, a gente avisa vocês para que tenha a questão do dia da semana, horário e etc. Tá bom? Namastê.